Queridas e queridos, tudo bem? Mais uma questãozinha aqui, prova de 2015. Percebeu que essa prova de 2015 tem muitas questões interessantes, né? Pensei em quase todas as questões da prova e já resolvi aqui no canal. Mas vamos lá, prova de 2015, questão 71, uma questão que fala de constantes de equilíbrio. Tem algumas propriedadezinhas que fazem essa questão ser resolvida nos 3 minutos em média que a gente imagina ter disponíveis para essas questões, para resolver as questões da prova do Enem, tá? Mas se você não conhecer essas propriedades, pode ser que se demore um pouquinho, pode ser que a questão fique mais longa do que precisa ser, tá? Vamos ver que propriedades são essas? Vamos lá? Acompanha aqui comigo, ó. Questãozinha para você, você deve lembrar dessa. Se liga só. Vários ácidos são utilizados em indústrias que descartam seus efluentes nos corpos d'água, como rios e lagos, podendo afetar o equilíbrio ambiental. Para neutralizar a acidez, o sal carbonato de cálcio pode ser adicionado ao efluente em quantidades apropriadas, pois produz bicarbonato que neutraliza a água. As equações envolvidas no processo são apresentadas, tá? Eu queria chamar sua atenção para o seguinte, você percebe que aqui ele chama de equação 1, 2, 3 e 4, tá? Nas equações 2, 3 e 4, aparece aqui do lado a constante de equilíbrio, o valor da constante de equilíbrio, mas na 1, não, tá? Inclusive, o comando da questão é, com base nos valores das constantes de equilíbrio das reações 2, 3 e 4, qual é o valor numérico da constante de equilíbrio da reação 1, certo? Agora, pensa só, para a gente não se confundir, se na primeira a equação não tem constante, para a segunda a constante é chamada de K1, isso pode confundir. Para a terceira a constante é o K2 e para a quarta a constante é o K3, isso pode confundir a gente, tá bom? Antes da gente entrar na questão propriamente dita, se eu conhecer algumas propriedades, essa questão pode ser resolvida nos 3 minutos que a gente imagina. Que propriedades seriam essas? Dá uma olhada aqui comigo, ó. Gente, se eu te der como exemplo a seguinte equação, 2A mais B, equilíbrio 2C, beleza? E disser que essa constante de equilíbrio é K1, imagine agora que eu te dei a equação 4A mais 2B produzindo reversivelmente 4C. Essa constante de equilíbrio vai ser o quê? Ela se relaciona com a primeira de que maneira? Você percebe que eu dupliquei todos os coeficientes, se ligou nisso? Tá bom, daqui para cá, vezes 2, daqui para cá, vezes 2, se ligou nisso? Você lembra que quando a gente vai fazer a expressão da constante de equilíbrio, nosso K1, por exemplo, seria concentração de produtos elevados à sua ordem, que é o coeficiente estequiométrico, sobre concentração dos reagentes multiplicados entre si e cada um também elevado à sua ordem. No caso, a ordem do A é 2, a ordem do B é 1. É assim que se calcula a constante de equilíbrio. Lá na cinética tem uma questão que é, ah, nem sempre o coeficiente da equação que eu te dei, os coeficientes estequiométricos da equação que eu te dei, são os expoentes, são as ordens de reação, porque se o processo for não elementar, você usa especificamente a etapa lenta, não o processo global. No equilíbrio, a gente entende que todas as equações fornecidas para a gente são elementares. Então, equações que representam processos elementares têm, sim, o coeficiente estequiométrico virando expoente. E aquelas velhas características, sólidos e líquidos puros, não entram na expressão da constante de equilíbrio, pois apresentam concentração constante. Admitindo que tudo isso seja ideal, de fato, o nosso coeficiente estequiométrico é o expoente. Daqui para cá, você não duplicou os coeficientes estequiométricos? Então, na prática, você duplicou os expoentes. Ao duplicar o expoente, na prática, você está elevando essa constante ao quadrado. Então, diferente lá da termoquímica, quando você duplica uma equação, duplica o ΔH, no equilíbrio, ao duplicar uma equação, a sua constante de equilíbrio fica elevada ao quadrado. E se eu triplicasse essa equação, eu triplicaria os coeficientes. Ao triplicar os coeficientes, esses coeficientes viram expoentes. Triplicando os expoentes, eu estou elevando ao cubo. Ou seja, multiplicou uma equação qualquer por um valor n, multiplicou os coeficientes da equação por um valor n, a nossa constante é elevada a esse n. Agora, eu vou pensar em uma outra situação. Imagina agora que eu te dei o seguinte, 2c decompondo-se reversivelmente em 2a mais b. Tem uma constante de equilíbrio associada. Certo? Essa constante de equilíbrio associada a essa equação, ela se relaciona com o k₁ de que maneira? Aí, Jeff, você inverteu a equação, não foi? O que era produto virou reagente, o que era reagente virou produto? Exatamente. E quando eu faço isso, lembra? Como é que você calcula essa constante de equilíbrio? Em cima não é produto, embaixo não é reagente? Se você trocou produto com reagente, na prática você está trocando numerador com denominador. Você está invertendo a fração. Então, essa nova constante é o k₁ elevado a menos 1, para você inverter, ou seja, 1 sobre o k₁. Certo? Então, multiplicou os coeficientes estequiométricos de uma equação por um valor n, a nova constante é a original elevada a n. Inverteu uma equação, a nova constante é a original elevada a menos 1, ou, se você preferir, 1 sobre a constante original. O k da reação inversa é o inverso do k da reação direta. E terceira e última propriedade que eu preciso trabalhar aqui para a gente fazer aquela questão de maneira um pouco mais rápida. Se eu tiver aqui x mais 2y, dando reversivelmente z, e z mais 3w, reversivelmente dando 2y mais r, aqui eu vou chamar de k' e aqui de k' duas linhas. Beleza? As constantes de equilíbrio. Se eu pedir para você a expressão da constante de equilíbrio x mais 3w, produzindo reversivelmente r, essa constante de equilíbrio aqui vai se relacionar com essas duas como? Você repara que essa equação é a soma dessas duas? Cortei esse z com esse z, cortei 2y com 2y. Então, se eu cortei 2y e cortei o z, ficou x mais 3w como reagente e apenas o r como produto. A constante de equilíbrio dessa equilíbrio vai ser o produto k' por k' não é a soma, é o produto. Então, se você conhece essas três propriedades, então, se você conhece essas três propriedades, aquela questão fica bem mais acessível. bem mais. Olha o que eu estou dizendo para você. Multiplicou os coeficientes estequiométricos de uma equação por um valor n. Claro, essa equação tem que estar balanceada, tá? Multiplicou por n, o k fica elevado a n. Inverteu a equação, o novo k é o inverso do anterior. Inverso não é para trocar sinal, não existe k negativo. Não existe valor negativo para constante equilíbrio, tá? E somando equações, se você obtém uma global, o k dessa global é o produto dos k's de cada uma das etapas. Certo? É disso que eu preciso. Jack, tem dedução para isso? Tem, mas se eu for deduzir para você e para você, o vídeo vai ficar com 40 minutos. Eu não quero isso, tá bom? Feito isso aqui, como é que eu resolveria essa questão na prova do ENEM? Sabendo isso, como é que eu resolveria essa questão na prova do ENEM? Volta aqui, tá? Vou trocar a corzinha aqui da caneta para poder ficar mais fácil de você visualizar. Eu quero isso aqui. Quero essa constante. E eu tenho essas constantes. Vou fazer como se fosse de resto, tá? Eu vou manipular as equações que eu tenho para chegar na que eu quero. Certo? E como é que eu faço isso, tá? Eu posso fazer de uma maneira bem imediata ou eu posso fazer o passo a passo bonitinho. Tá? Vamos lá. Eu vou fazer em paralelo as duas para ver se fica mais fácil de você visualizar, tá bom? Primeiro, gente, pensa comigo. Você concorda que eu quero o CaCO3? Eu quero que o CaCO3 apareça na minha equação global. Nas três que eu tenho, aparece o CaCO3 aqui. Eu quero que ele seja reagente. Aqui ele já é reagente. Eu quero que ele apareça uma vez só. Bingo! Aqui ele aparece uma vez só. Então, eu vou pegar essa terceira equação aqui e vou mantê-la. Do jeito que ela está, ela já apresenta tudo aquilo que eu preciso. Então, eu vou pegar essa equação 3 e vou colocar aqui do lado, mantendo do jeito que ela está. Vou colocar CaCO3, sólido, decompondo-se em Ca2+, acoso, mais CO3, 2-, também acoso, certo? E, já que eu estou mantendo a equação, eu vou manter o Ca. O Ca2 é 6 vezes 10⁻⁹, mantendo, tá? Agora, eu vou olhar para mais alguma coisinha que eu quero. Eu quero CO2. E eu vejo que só aparece CO2 na equação 4. Nenhuma outra tem CO2. Tem o CO3, 2-, CO2 não, tá? E mais, eu também quero água. E água também aparece aqui, olha a água aparecendo aqui. Se ligou? Não tem nenhuma outra que tenha água. Nenhuma. Então, eu quero CO2 como reagente, água como reagente. Já são reagentes na equação 4. Eu quero uma vez cada. Já aparece uma vez cada. Então, o que você acha que eu vou fazer? Vou manter a equação 4 do jeitinho que ela está, porque ela já tem tudo que eu quero na posição que eu quero e na quantidade que eu quero. Então, eu vou manter a 4 aqui, olha. CO2, gasoso, mais água líquida. Do lado de lá, H⁺ e HCO3-. E já que eu mantive a equação, também vou manter o K. Esse K₃ é 2,5 vezes 10, menos 7. Eu ainda quero o CA₂+. O CA₂+, que está aqui, olha. Ele aparece juntamente na mesma equação que o CACO3 aparece. Então, ele já está ali, do jeito que eu quero. Beleza? E eu preciso também de HCO3-. HCO3-, que olha só, ele aparece aqui. Só que, só que, eu preciso do HCO3- duas vezes. E aqui ele só aparece uma vez. Jeff, então duplica. Não posso. Porque se eu duplicar essa equação 4, o CO2 vai passar a aparecer duas vezes, a água vai passar a aparecer duas vezes. E eu não quero CO2 e água duas vezes, eu quero uma vez só. Então, eu não posso mexer nessa 4. Mas eu preciso fazer o HCO3 aparecer mais uma vez. E eu percebo que a equação 2, que eu não utilizei ainda, ela tem o HCO3-. Só que esse HCO3-, que aparece aqui na equação 2, ele é reagente. Caso eu inverta a equação 2, ele passa a ser produto. Se ele passar a ser produto, quando eu somar as 3, eu vou somar com esse aqui. E mais. Existe H⁺ aqui, na equação 4, que não pode aparecer na global. Eu preciso que um H⁺ apareça como reagente em algum momento para eu cortar. Quer mais uma coisa? Tem o carbonato, CO3- aqui, que aparece na equação 3 que eu mantive. E não aparece na global, na que eu quero. Então, ele precisa sumir também. Eu preciso que em algum momento esse CO3 apareça em outra equação como reagente para eu poder cortar. Então, repara. Eu preciso cortar esse H⁺ que é produto e esse CO3- que é produto. Tá? Então, eu preciso que apareça H⁺ e CO3- como reagente. E eu preciso que esse H⁺ aqui, que é reagente, vire produto. Cara, tá muito na cara para a gente que eu preciso inverter essa equação 2. Porque se eu escrever essa equação 2 invertida, olha que aparece. H⁺ mais, mais CO3, 2 menos, do lado de lá, reversível aqui, HCO3-. E o nosso K₁, só que ele vai ser modificado, K₁', ele vai ser o inverso do K₁. Então, ele vai ser 1 sobre 3 vezes 10 a menos 11. Você ligou? Beleza? Se eu somar essas três equações, se eu somar essas três equações, eu vou cortar esse carbonato com esse aqui, eu vou cortar esse H⁺ com esse aqui, certo? E vai sobrar exatamente o que é? CaCO3 sólido mais o CO2 gasoso mais a água líquida. E do lado de lá, Ca₂ mais, e olha um HCO3- aqui com outro aqui, 2 do HCO3-. Exatamente a equação que eu quero, não é? Beleza? Agora eu preciso do K global. O K global não é o produto dos três? Vamos ver aqui. O nosso K global é o produto do K₂ pelo K₃ pelo inverso do K₁. Não é isso? Olha aqui. K₂ vezes K₃ é o inverso do K₁, que é o nosso K₁'. Vamos até colocar aqui. Vou colocar o K₁' aqui para ficar direitinho, como a gente fez lá. E lembrando, esse K₁' é o inverso do K₁. Beleza? Quanto é que dá esse K global? Que é o K da equação 1. Né? Esse K da equação 1 aqui que ele quer. Vai ser 6 vezes 10⁻⁹, 6, 10⁻⁹, 2,5, 10⁻⁷, não é isso? 2,5, 10⁻⁷, vezes essa fração 1, 3, 10⁻¹. Vamos fazer essa conta rápida? Olha só. 10⁻⁹ vezes 10⁻⁷ dá 10⁻¹⁶. 10⁻¹ em cima com 10⁻¹ embaixo dá um 10⁻⁵ aqui. Beleza? E aí quando eu fizer a continha aqui em cima, 2,5 vezes 6 sobre 3. Simplifica, Jeff, esse 6 com esse 3 aqui. Beleza, sobra 2 em cima. 2 vezes 2,5, 5. 5 vezes 10⁻⁵, letra B de bola. Certo? Nossa, Jeff, você falou que essa questão caberia em 3 minutos. Esse vídeo ficou gigante. Gente, o vídeo ficou gigante porque primeiro eu fiz a revisão para vocês daquelas propriedades e depois eu fui no passo a passo. Sabe como é que eu, eu, conhecendo as propriedades, eu aluno, não eu professor, não Jeff professor, Jeff aluno, conhecendo as propriedades, sabe como é que ele faz essa questão? Ele vai assim, igualzinho na termoquímica, eu faria da mesma maneira. Eu virei aqui e pensaria no seguinte, bom, se eu preciso manter a terceira, manter a quarta e inverter a segunda, se eu já me toquei nisso, eu vou colocar direto isso aqui. Direto isso aqui. Vem direto para isso aqui. Sem reescrever as equações. Eu estou reescrevendo para você para te mostrar que dá certo, que chega na global. Sempre dá para chegar na global. Mas se eu já percebo, mantenha a equação 3, então repito K2. Mantenha a equação 4, então repito K3. Inverte a equação 2, então é 1 sobre K1. Quando eu somar as três dá na global, então multiplica esses três valores. Pronto, vai direto. Se eu conheço isso, eu vou fazer isso mais rápido. Claro, isso requer treinamento. É por isso que você está aqui, você está aqui treinando. Tá bom? Beleza? Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Peço para você agora se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, certo? Comentar qual tipo de assunto que você quer, qual tipo de questão que você acha interessante a gente começar a bater papo. Se inscrever lá, me segue lá no Instagram, no Instagram, vira e mexe. Tem umas questões interessantes que o pessoal pede, eu vou resolvendo aqui. Me pediram uma questão de tratamento de água. Ela já está no canal, tratamento de água. Um breve resumo para a gente resolver as questões do Enem, pelo menos as que já apareceram. Então, vai lá no Instagram, arroba, professor, professor, Jefferson com dois Fs, Silva. Beleza? Vai lá, se inscreve lá no Instagram, passa a me seguir, lança no direct lá a sua pergunta, a sua dúvida, o tipo de assunto que você quer, que à medida do possível eu vou atendendo, eu vou respondendo. A de tratamento de água foi feita semana passada. Já está no canal, você pode ver lá. Beleza? É isso, gente. Agradeço mais uma vez a atenção e paciência de todas e todos. Espero que tenha sido de utilidade para você esse nosso vídeo. Muito obrigado, um forte abraço e nos vemos no próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.